Olá, olá! Estava aqui a olhar para o meu zoológico, zoológico, as minhas pombas e galinhas e depois paparmas. Queria fazer um pedido. Se me acontecer este pedido, depois conto uma anedota. Queria fazer dois então. Vou fazer dois pedidos. Primeiro pedido. Eu gostava que me desse uma televisão, uma televisão, daquelas televisões novas, que têm as redes wireless. Eu tenho ali um bicinho meu, que ele tem wireless. Eu assim, com uma televisão daquelas, consegui roubar a wireless. E já podia ver o canal novo de piadas e tudo mais. Queria ver. Eu queria uma televisão dessas, porque o tempo custa muito a passar. E as galinhas, elas não falam para mim. E eu, pronto, queria ver um programazito qualquer. Mas eu queria era aquele. Vejam lá isso. Falem lá com o Presidente. O Presidente da República ou dos Estados ou qualquer coisa assim. Porque era muito importante para mim. Com os dias é muito complicado. Vejam lá isso, o que é que podem fazer. Gravaram? Gravaram? Pronto. Vejam lá isso. Depois tinha outro pedido. Muito importante a fazer. Eu depois prometo contar um anedoto. Que eu sei. Aqui umas anedotas. Mais ninguém sabe. Mais ninguém sabe. Eu queria que falasse com o Sr. Presidente de Portugal. Para baixar o preço aos limões. É. Shhh. Ei. Vai comer. Vai. Pronto. Como eu estava a dizer. Queria que falasse com o Sr. Presidente da República ou do país. Não sei. Não é. Para baixar o preço aos limões. Claro que os limões estão caros. E aquilo... O limão é... É por causa da vitamina. Vitamina C. Tem boa vitamina. Aquilo faz bem ao corpo. Está a perceber? Vejam lá isso. O que é que podem fazer? Vejam lá isso. O que é que podem fazer? Vejam. Vou contar uma anedota agora. Saber se me dou alguma coisa. Já que eu sei umas anedotas. Vocês nem imaginam. Mas vou contar aqui uma anedota. Era uma vez. Era uma vez. Três pessoas. Três. Um português. Um francês. E um islandês. Vai o português. Ao café. E pede um limão. Vai o francês. Ao café. E pede um café. Qual era o outro? O islandês. Vai o islandês. E não pede nada. Digam lá. Espetáculo. Eu sei mais. Eu sei mais. Se vocês quiserem. Eu nunca der nenhum. E posso vos vender isso barato. Depois eu sei muitas dessas. Eu só vou esquecer. Não me esqueceis dos pedidos. Está bem? Pronto. Para baixar. Limões. Vitamina. E a televisão. Para ver piadas. Está bem? Pronto. Se mais alguma coisa. Não. Aquela coisa. Vocês sabem. Onde me encontrar. Estou aqui a cuidar. das galinhas e das pombas. Está bem? Pronto. Pessoal. 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 Vai para Deus. Vai. 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 Esse vídeo. Vai ali sampling o bão. V parou. Pessoal. 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 A